Salve, salve rapaziada, aqui é o André do Chaveiro Colonial Vou abrir um carro ali agora, um polo, eu gostaria que vocês me acompanhassem Vamos lá, pegando a lixa aqui, vamos lá fazer a abertura Bora pra abrir mais um Não é muito longe não Não, 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 não Não, 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 não E aí bigode, melhorou? Não, 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 não Não, 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 não Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai fazer um pix? É CNPJ João, não quero você perto de mim, vai pra trás Vai dominar já uma caseira do cachorro 28 248 910 1000 o contrário 07 Banco Inter Banco Inter Isso Chegou aqui, obrigado hein Chegou Valeu irmão, ótimo dia Obrigado Eu vou tentar ter Esse filho da puta do meu lado, eu vou tentar ter É isso aí ó, como vocês viram, mais uma abertura Beleza rapaziada E aí a gente vive aí E até a próxima Fui Fui